Bem gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo, provavelmente vocês me acharão aqui por alguma recomendação, provavelmente pelo grupo do Telegram de Lua Programming, onde eu tenho discutido bastante a respeito, como vocês podem ver, a respeito de um projetinho que eu tive a ideia de fazer, e que a ideia original seria ter a colaboração de mais gente, preferencialmente do Rio de Janeiro, mas de brasileiros, para criar, para crescer esse projeto. Duas informações, a primeira é, se você ouvir este barulho, não se assuste, seu alto-falante não está com problema, o stream não está com problema, isso é eu vaping, eu parei de fumar e estou substituído pelo cigarro eletrônico. Segunda coisa é, infelizmente esse projeto, como vocês podem ver, já está com 391 linhas, não está exatamente iniciado do zero. Primeira coisa que eu vou fazer, é dar uma explicaçãozinha, para vocês, enfim. É, vamos abrir aqui, o readme. Como provavelmente você vai poder ler isso depois no GitHub, não é muito importante eu traduzir isso. É, basicamente isso é o lenit, o lenit é um arquivo Lua, fazendo a conexão entre o... o zenit, que é esta ferramentazinha aqui. Tá, que mostra diálogos simples na tela. Vou colocar um título. Título. Pronto. É, de forma simplificada. Ele é ótimo para dar uma interface gráfica para alguns scripts, porém, era bem complicado adicionar esses diálogos do zenit e ter a informação de volta do que era preenchido ou selecionado no Lua, na linguagem Lua. Então eu acabava sempre usando o Python. Porém, como o Lua é mais leve, é, e porque, aparentemente, não importa o quanto eu fujo, eu acabo voltando para a Lua, é, eu decidi, meter a mão no batente e fazer esse, projetinho, que nada mais é do que uma série de funções que ficam nesse arquivo do zenit.lua, tá, que contém aqui, funções para facilitar isso. Você não tem mais que digitar três linhas de código para poder tratar, receber a informação. Você pode simplesmente colocar uma, uma, uma funçãozinha com os dados que você quer, ele vai gerar e retornar para você ver esse formulário na interface gráfica, tá? Isso é compatível com o Linux, é, to certain extent, compatível também com o macOS. Tá pra ser honesto, não testei com o Windows, acredito que não, porque o Windows não é exatamente, é, GTK, né, ele tem a sua própria biblioteca, seus próprios pormenores, mas, isso não importa muito, porque o Windows é o Windows. Enfim, vamos começar. Primeiro, tem uma correçãozinha que eu achei aqui, no README, o exemplo que eu estou dando, eu estou usando um ENTRY, porém, no exemplo que eu estou dando com o Linux, eu estava usando um INF, então vamos acertar aqui, WindowTitleText, ExampleInformationText, WindowExampleText, pronto. Agora é a equivalência perfeita, vamos salvar. Enfim, retornando ao código. Logo antes de começar esse screening, eu acabei essa função gigante aqui, tá, que basicamente bate, né, ele checa os ícones, tá, pra ver se eles são ícones padrões do Gnome, pra poder colocar eles no formuláriozinho que ele vai exibir, no diálogo que ele vai exibir. Se eu não me engano, ficou faltando adicionar isso a função ENTRY. Vamos lá, TitleText, EntryText, Password, Hype, Width, Timeout, Icon, Window, Icon. Não, não adicionei o Window, Icon, deixa eu ver se está aqui, Icon, Window, Icon. Sim, não adicionei. Então, o próximo passo pra gente é testar, pra ver se isso está funcionando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Lua, estou usando a versão 5.3, e vamos dar require Zenit. Pum, erro. And expected to close function at line 50. Vamos lá, próximo da linha 50. Aqui, ó, coisinha chata do Lua, ele pede que você finalize tudo, ele nos permite, é, simplesmente, colocar como Python, if, etc, else, e usar a identação pra marcar quando ele se finaliza, mas isso é o de menos. True, pronto. Essa correçãozinha deu jeito na coisa. Então, vamos testar aqui, se a função Entry está funcionando. Então, a gente digita Entry, o título que a gente quer, vamos colocar título, texto, a gente coloca texto, tanto faz. Entry test, vou colocar, digite aqui. E esse password, eu vou colocar false, porque ele não é um campo de senha, dá pra aparecer o texto. Em Heights, eu vou colocar 200, não, vou colocar menos, 50. Em Width, eu vou colocar 150. Ah, em Timeout, eu vou colocar 3 segundos. Em Icon, eu vou colocar... Deixa eu ver um ícone aqui, de exemplo, pra colocar... Deixa eu ver um ícone aqui, dizendo, pra colocar... Em ícon, eu vou colocar... Vídeo display Vamos lá E como eu vou colocar Vídeo Vídeo display Fecha função Aí eu noto que eu não vou ver o retorno direito Então eu tenho que dar um print nele Então eu coloco toda a função dentro de print Beleza Texto, título, digite aqui 3 segundos ele fechou e retornou a mensagem original Vamos tirar O 3, vamos colocar new 1 segundo 2 segundos 3 segundos 4 segundos e não fechou Vamos substituir pelo nome Dar ok Pronto, ele retornou a variável A string Vamos tentar de novo aqui com O cancel Para ver qual erro ele vai dar Cancel, 0 Então a gente vai Checar isso daqui Vamos colocar assim Vamos substituir o print Por type Type E vamos dar cancel String, ele devolve o meu string Mesmo sendo 0, olha que curioso Enfim Aparentemente o OPS está chorando Está dizendo que não tem mais espaço Mas tem Ele está viajando Live 00, hack 8 minutos 43 segundos 17% 30 frames por segundo Cara, o proceder está segurando Você está maluco, você está mandando essas mensagens Vamos ignorar isso Hide Don't bother me Voltamos para o terminal Vamos dar um clear Enfim, tecnicamente a função entre está pronta O que acontece agora A documentação A documentação, pelo menos a do Manquiera aqui do Zenit Não informa Direito quais campos funcionam para o que O Zenit também não me ajuda Porque ele não diz uma mensagem Olha Icon image not accepted here Então a gente fica meio que agarrado na parada Vamos tentar com o ícone aqui Require Zenit True Funcionou Print Entry Vamos colocar aqui O Entry todo Title text Vamos colocar aqui Título Texto Digite aqui False 200 200 200 Timeout 0 Icon Vamos colocar Vamos colocar Vou tacar um qualquer Weather Storm Weather Storm Vamos tentar o Window Icon mesmo Por mais que eu saiba que não vai funcionar Ahm Papam De novo Weather Storm Fecha 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 Pá Tá Tudo funcionou Mas aparentemente Tá vendo ele não tem Aqui Uma imagem Ele deveria dar uma mensagem de erro Deveria expandir aqui o tamanho do campo de texto Mas Ele não faz isso Né Vamos dar Teste Ok Teste Ok Agora fiquei curioso Por que que ele deu esse 1 Teste Ok 1 Deveria No ultimo ele não deu Vamos lá Gustavo HMSilva Ok Gustavo HMSilva Estranho Vai Se eu colocar Teste 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 Cero Teste Teste, teste 1, não da para entender o que aconteceu aqui. Tecnicamente são três espaços que ele dá. Eu me pergunto, por que que isso está acontecendo? Ele para de aparecer o número. Mas aqui ele apareceu 1. Olha que coisa estranha. Realmente, será que é porque está com um weatherstorm aqui? Vamos tirar este ultimo weatherstorm. Gustavo. Gustavo 1. Gustavo. Gustavo 1. Não da para entender isso. Teste. Teste. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Uma concatenaçãozinha. Para ver quantos caracteres aparecem. Vamos colocar aqui melhor. Vamos ver. Teste. Aí ele retorna o teste sem o negócio. Nossa. Não da muito para entender isso, né? Aparentemente, o 1 não é o retorno. Vamos experimentar assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar ele em uma variável. Para entender o que que está acontecendo. Mas eu acho que eu já entendi. Teste. Teste igual a entre. Gustavo. Que estava aparecendo o 1 antes. Então vamos dar print test. Não aparece mais. Beleza. Só por via das dúvidas. Um pipezinho. Concatena. Concatena. Outro pipezinho. Gustavo. Tá. Beleza. O 1 na verdade ele é uma mensagem de eco. Que está sendo mostrado. Ele é o. O retorno. Do Zenith. Curiosamente ele coloca o 1 aqui. Assim como ele retorna o 0. Curioso a forma como apresentou aqui, né? Ele deveria ter sido apresentado. E depois apresentar o teste. Tecnicamente o que acontece aqui. É que como os dois estão trepando ao mesmo tempo. Né? Ele empurra. Ele fica parecendo que a uma série de espacios. Mas na verdade dá o ar. Ele não tá devolvendo isso. Ok. Isso não, não me preocupa no momento. Agora, tecnicamente O icon e o window icon Indiferem, eu sei que eles estão funcionando Mas eles não Não são usados No entry do Zenit Então isso aqui eu posso simplesmente Arrancar Deixar ele para outra Função Enfim Vamos colocar um comentariozinho aqui Call validation Of fields Process identity Comandos And return Beleza Deixar um comentariozinho aqui Só para simplificar bem O que está acontecendo O return Se vocês virem no código Estudo aqui É o seguinte No Atom Eu uso Uma expansão De Kanban Está vendo Que ele me mostra aqui Tudo que Todos os comentários estiverem Iniciando com Tudo As vezes ele dá uma agarradinha Quando você não Não dá save no arquivo Mas enfim Isso te permite voltar para essas Puc 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 Essas faixas aqui Por exemplo Esse é o infobox aqui Que é o próximo Que vai ser feito E esse daqui É Um relato Um to do Tipo Quando for resolvido Esse bug aqui No zenith Eu preciso implementar Isso Agora eu não preciso implementar Porque simplesmente Window Icon Não existe Não funciona Não Uma cagada Na hora que eles fizeram O zenith Porém eles acharam Mais prático Tomar outro caminho E adicionar Um 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 outro Né Que é Esse gigante aqui Que eu adicionei E não documentar ele Na própria página do gnome Não está documentado ele Que é esse IconName Isso aqui eu achei Num Stack Overflow Como sempre Todo mundo Acha Solução dos problemas dele Falando sobre isso As pessoas com o mesmo problema Que elas estavam usando O Windows Icon Icon Não estavam conseguindo Aí alguém falou Usa essa opção Não documentada Aqui IconName No Info Ele funcionou Né Deixa eu sumir com esse cambão Pronto No Info ele funcionou Então ele funciona Assim O Windows Icon Não funcionou O que acontece É que Usando A gente não te dá Um retorno Provavelmente dito Olha Esse field aqui Não serve pra isso Isso é um Um probleminha Do Zenit Mas que não Não atrapalha em nada Mas vamos lá O Info Campo Info Tá A priori O campo Info Ele usa Todos os General Options Aqui Porque ele não tem Um específico Tax Entre Zero Fill Selection Info Ele tem Tax No Wrap E no Markup Tá Do not enable Pango Markup Como eu sou uma pessoa Muito burra Deixa eu buscar O que que diabos É esse Pango Markup Eu conheço Markup normal Pango Reference Manual Hum Tá Beleza É um tipo De Markup Seria interessante Ver um exemplo Disso no Zenit A gente pode testar Vamos testar Isso aqui é o Icon Name Specification Da onde eu tirei A lista de Icones do Gnome Pra usar no Icon Ignorar esse Por agora Vamos prestar atenção Nesse Eu quero testar Duas coisas Pro Info Eu quero testar Se Um Ele aceita Markdown Como normal Né E dois Como funciona Esse daqui Então primeiro A gente Vai tentar Usar o Zenit Pra isso Então a gente Dá Info Text Vamos colocar aqui Texto Title Titulo Ah Esqueci de fechar Aspas Pronto Texto Ok Info Tá Beleza Vamos ver O que mais A gente consegue Adicionar Nessa brincadeira Aqui Vamos colocar Vamos experimentar O Icon Name Icon Name Igual Weather Storm Já tinha fechado Isso? Não Já tinha fechado Isso Vamos colocar Aqui O Norap Só pra Ver Que caralhos Ele faz Vamos colocar O Edit 100 Não Vamos colocar 500 Que aí fica Bem grande Não tem como Notar Olha aqui Fazendo a merda São dois traços Height 500 Também Beleza Tá Vamos tirar O Norap Pra ver O que o Norap Faz Aparentemente Nada Vamos experimentar Se a gente Aumenta Vamos Diminuir O texto Diminuir O tamanho Da janela E aumentar O texto 2,3,4,5 Tá Ok Eu acho Que eu já sei O que o Norap Faz Ou não Não sei Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Aqui 10 Tá Ok Vamos tirar O Norap Beleza Compreensível Beleza Ok Tá Então o que que a gente Vai fazer aqui Vamos adicionar Uma série De comentários Aqui Pra guiar A gente Vamos lá O que que a gente Aprendeu Ele usa Os campos Title Usa os campos Text Usa o campo Icone Widget Right Coloca vírgula Não coloca vírgula Right Ele usa o NoRap Que é uma parada Interessante NoRap Agora Vamos ver Esse NoMarkup NoRap É isso mesmo Vamos experimentar O NoMarkup NoMarkup Aparentemente Ele não muda nada Vamos tentar Ver aqui Spam Atributes TheHoodTags Markup ButPango Pass Markup Allow To omit This Tag Pan Convenience Tag Tecnicamente Esse Pan NoMarkup Ele é um HTML Então vamos fazer o seguinte Vamos Tentar atacar um Itálico Em um Desses negócios É o I HTML Não sei porque ele chama Isso de PanOMarkup Mas tudo bem Pum 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 Texto Ok Agora deixa eu tirar o NoMarkup Texto Beleza Entendemos como ele funciona Basicamente o PanOMarkup É um HTML Não dá pra entender Um negócio desse Vamos tentar brincar Com um pouco mais Com isso Font style Font features Foregrounds Tá Então vamos experimentar Fazer assim Vamos colocar Foregrounds Igual a Não sei exatamente como isso funciona Pelo menos ele me deu um erro Dessa vez Vamos lá FromMarkup Due to Error PassingMarkup Error in line 1 Char 50 OddCharacter Igual Esperava Um fechar Tá Vamos entender o que que é isso Então Que é a priori Isso não parece estar errado Ah E como que ele coloca aqui Como que ele coloca Spam Antes que ele feche esse spam Tá Spam Ok Spam Vamos ver A priori não existe um foreground HTML Deve ser isso Expected an open quote mark After the equal sign When giving value To attributes Foregrounds Of elements Spam Open quote mark Que caralhos é um open quote Nesse ponto eu to basicamente chutando aqui Mas Ele mudou a cor do texto O que é curioso Porque Specification a color such a red RGBA Color Specification such as Tá Vamos colocar aqui Uma cor bem ignorante Vermelho Ok Tá Tá Entendi Entendi Tecnicamente isso não é um problema Nenhuma questão pra gente Porque ele vai entrar dentro do title A hora que a pessoa colocar A string do title Ah bebendo mágoa É que ela coloca isso Tecnicamente não é uma coisa que eu não vou me preocupar Eu sempre já tenho que validar ele Então vamos Adicionar essas funções pra validar esse noWrap NoWrap a gente tem que tratar como true ou false Acabou Tá With Wait já existe Icone já existe Text já existe Título já existe Tá Pã Beleza Então basicamente eu só tenho que criar Essa função aqui Que é o checkNodeWrap Vamos lá Então a gente Dá a function CheckNodeWrap NoWrap Porra Odeio isso noWrap Odeio isso noWrap Tem que ficar dando o ask Prefiro fazer isso com um if do que com um acerto Então a gente coloca If not NoWrap Igual a 00 Or not NoWrap Igual a new Then Cara eu odeio isso noWrap Porque eu simplesmente não vejo a caixinha que aparece Then Então vamos colocar aqui noWrap é igual a Espaço no Como é que ele era? Ô burro tá aqui embaixo É noWrap tá NoWrap Beleza Else Não vamos colocar elif Elif NoWrap NoWrap É igual a False Then Esse negócio de ficar migrando entre linguagens Também não é elif Isso é de Python É else if NoWrap A gente vai colocar como Vazio A gente fecha Faz sacanagem Retorna ele Depois tratado E pronto Tá resolvido Salvamos o arquivo Tá 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 aqui Beleza Function Infotex Aqui eu tinha escrito Um Um básico do básico Só pra me lembrar Que como o info não retorna nada Você pode colocar só um S Execute Você não precisa usar o IO Pra poupen Pra poder fazer isso Tratar toda a saída E tal Esse aqui talvez seja o mais prático Mais fácil deles Então a gente faz o seguinte Ah Vamos reescrever isso Só por Dia das dúvidas Vamos Vamos Então a gente vai colocar aqui Primeiro o info Tem que ter uma porrada de coisa adicionada nele Vamos colocar title Não lembro qual o padrão que eu tava fazendo Tá colocando espaço Tá Title Texts Agora vamos ver por prioridade Title Texts Acho que o no wrap é mais importante Não Vamos colocar o icon Depois seguido pelo no wrap Depois vem Os mais dispensáveis que é o widget E o height Tá Beleza Certas partes do código A gente pode simplesmente copiar da outra função É uma repetição Mas sinceramente eu não considero isso uma repetição muito ruim assim Chega um ponto de abstração que começa a ficar chato pra mim No meu caso Entender Então a gente pode simplesmente copiar esse title e text aqui Rega ele aqui Ah O icon Não tem Então tem que colocar icon É igual a Check Icons Vamos passar o icon como atributo pra ele O no wrap é a mesma coisa A gente vai colocar no wrap é igual a check No wrap Vamos colocar o no wrap aqui pra ele O id, o height eu unifiquei Então a gente vai fazer assim Width é igual a CheckDimension O tipo É width E o tamanho é width E o height é basicamente a mesma coisa Com a diferença das variáveis Beleza Beleza Tecnicamente isso trata tudo que é necessário assim Né Agora Como eu já coloquei esse comentário aqui em cima né Da validação dos campos E chamado aí o retorno Eu vou simplesmente Eu vou simplesmente Fazer Aqui Um basicão 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 Que é o es.execute Na verdade não Vamos montar a mensagem primeiro Vamos colocar Command Command É igual A Zenit Eu tenho um problema sério com aspas simples e aspas duplas Que eu constantemente me pego variando entre elas Isso é um problema Zenit Zenit Info Concatena com title Concatena com texto Concatena com ícone Concatena com no wrap Concatena com width Concatena com height Pronto Depois disso a gente da um os.execute CUT Command Ok Pronto Está acabada essa Essa função Vamos testar Só por desencargo dela mente Vamos fazer o seguinte Lua 5.3 Require Zenit True Beleza Erro não deu Isso é bom Então vamos lá Info Não Ai cara chato Se livrar daquele 1 e 0 Vamos Vamos Só chamar ele Entro Na verdade ele É ele ainda vai dar 1 e 0 Porque ele simplesmente vai exibir A parada Isso faz pouca diferença Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Título Texto Vamos colocar aqui o spam Só para testar Mas vamos colocar outro atributo Quero testar outro atributo Quero testar outro atributo Strike True Pum Fallback Leng Não Deixa eu ver o que eu vou testar Deixa eu testar o B e o TT Então tecnicamente eu posso simplesmente Não Vamos TTT e colocar uma cor Vamos lá FontFamily FontSize Tá Hum hum Tá Vamos colocar fonte igual a Sai daqui cara Sai daqui Teclado mecânico se acostumando ainda Vamos colocar Kun première Paromblles frança Click Consider FontFamily Faze Não Deixa eu me preocupar com isso depois não Quero usar Afinal de contas Não faz diferença Estou fazendo só pelo teste mesmo Quero usar Vamos colocar mais o que? O que eu tinha dito que eu queria colocar? Ah, TT Vamos colocar o TT Teste Texto, texto, texto Fecha, vírgula A gente vai colocar o título, texto, agora a gente vai colocar o ícone Porque o ícone aqui funciona Então a gente vai colocar Weather Storm O ícone funciona Vamos colocar o NoWrap True Não, vamos colocar a falsa Depois a gente tenta com o negócio Colocar 400 400, fecha Hmm Near 24 Deixa eu entender o que que eu fiz aqui Será que ele não aceita isso? Invalued escape sequence Near texto Expected near 24 Não tá fazendo muito sentido Pra mim Talvez você esteja vendo Falando assim Cara, que cara burro Tá na cara dele Não culpo vocês Às vezes eu não pego umas paradas Vamos ver aqui Questão de string Ah, já sei Porra Muito burro Ah, eu falo palavrão mesmo, gente Ignora Se eu estou trabalhando Com aspas simples Isso aqui eu tenho que colocar Tecnicamente aspas duplas Attempts to call new Na value global intro Muito burro Porque é info Hoje eu estou Quitou Assim Hoje eu estou Quitou All updates are complete Se você notar Ele zoou A parada Odd character 2 Expected on an open quote mark After the equal sign When giving value For attribute font size Of elements Span Ok Será que é isso aqui No Também não Expected on open quote mark Será que é isso aqui Open quote mark É porque ele tem que ser isso aqui Se for isso aqui Eu vou ter que redigitar Várias paradas As aspas duplas Ah Que saco Isso é um ponto curioso Até para colocar Uma documentação No futuro Que eu Não estou fazendo Que sou muito preguiçoso Texto 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 O teste Não apareceu Ali Realmente É complicado Para entender Isso aqui Será que é porque Eu zoei Aqui Quis complexar Demais A parada Colocar o B dentro Do spam Não Aparentemente Aparentemente Não Spam Font size 24 Spam Como que eu tinha feito Que tinha funcionado Antes Spam Foreground Igual Jogo da velha Texto Spam Texto Texto Aqui ele funcionou Será que é um erro De bios Font size Vamos fazer o seguinte Vamos estressar com isso Não Nesse momento Não Vamos substituir Por foreground Igual a Head Funcionou Funcionou Cara Então Aparentemente É a questão Texto Estou funcionando Normalmente Não está dando retorno Reconheceu o ícone Colocou o tamanho Deixa eu colocar Essa função Aqui True Não vai alternar Porque Gustavo Você está colocando Um id muito grande Vamos colocar o id 5 Ok Vamos substituir Por False Ok Vamos colocar True Hum Weird 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 Era para ele estar Quebrando Né A gente faz o que Antes disso A gente dá um Um print Aqui Não Check dimension Check no wrap Algum erro No wrap Deixa eu ir aqui No wrap Check no wrap Você pode testar Direto Isso é uma coisa Que eu gostei Muito Nessa brincadeira Depois que eu comecei A fazer False Tem que dar um Print É Gustavo Seu burro No wrap Colocar um True No wrap Beleza Já entendi o que que é Eu que errei Na minha lógica Aqui Então a gente tem que Pegar isso aqui De uma Lógica Diferente Vamos colocar um No wrap True Ok A gente vai Colocar um Acerte Acerte Hum Type No wrap É igual a Boolean Tá Tecnicamente Isso deve solucionar O problema Vamos experimentar Vamos lá Require Ele vai sempre colocar o Lua True Funcionou Então vamos aqui Print Check no wrap Vamos colocar aqui Amêndoas Ele deve dar um Assert error Em function Assert Em function Check no wrap Main chunk Assert Um Failed Vamos substituir isso aqui Por False Ok Nada Ok Isso aqui que eu queria True No wrap Ok Solucionamos o problema No wrap Tecnicamente Eu não estava colocando Assert Em nada Eu estou trabalhando De uma forma um pouco Diferente Tá vendo Tô colocando Enlist Falso E conlist Aí vem a lista Dos ícones Um exemplo Só Aqui eu tô colocando For index Blá 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 If E conlist Beleza Vamos botar um outro exemplo Que seja melhor Tá aqui ó If not If not Zero Ou not New Adiciona O text Entry Isso pode causar algum problema Se eu colocar um número Tecnicalmente Tem que entrar um acerte Aqui Né Só simplificando Agora não era bem A hora que eu ia fazer isso Mas como já acabei O info Bem Quer dizer Fuck it Type Entry Text É igual A É text Que ele coloca Eu só não me esqueço Type Não Vamos colocar assim Test Igual Olá Mundo Type Test String Tá Então aqui ele vai ter que retornar O string String Não sabia se era string Ou se ia colocar char Enfim Dei um acerte aqui nele Aqui Também Eu comecei nele Certo Type Time out For igual a Number Com certeza que vai ser number Vamos colocar test 5 Ou ele vai colocar integer Number É Number Então é curiosidade Se eu colocar 5.5 Number Ele não difere É o tipo mesmo Não é Tipo da variável Tipo do dado Que tá ali Aparentemente Lua E suas Manifestações Personalidade Enfim Deixa eu ver se eu consigo Meter mais um acerte Em algum lugar aqui Aqui obviamente Tanto faz Porque ele vai zerar No rap Boleon Ah já tem um acerte Check icons Tecnicamente Isso daqui já é Um acerte Isso daqui já age Como um acerte Né Eu poderia colocar um número Mas quem é que vai buscar Numa tabela O número do ícone Que você quer Então Sei lá Não via das dúvidas Vou tacar um acerte Aqui também Nunca subestime A estupidez De outras pessoas A gente vai colocar isso Na parede É string? É string Beleza Um acerte No check item Um acerte No check no rap Check window Income Não precisa Não foi implementado Entre text Já tem um acerte Check timeout Acerte Check dimension Isso é muito importante A gente tem que colocar Dois acertes Aqui Acerte Type Type de type É igual a Widgets Olha as aspas Widgets Or Type De type Fazer isso toda vez É igual a Height Se não for Ele vai dizer Assert Failed O outro Assert É verificar Se x É um número Assert Eu já posso Colocar ali Dentro Eu prefiro Deixar mais Separado Vou matar Ninguém Fazer um Comando Uma linha Muito grande Eu já odeio Quando a parada Passa de 80 Colunas Pra mim Isso é mais Importante Do que Quantidade de linha Type X É igual a Number Tem que ser Numbers Se for texto Vai dar zica Quer dizer Tecnicamente Não vai dar zica Mas o cara Pode colocar Wait 200 Por extenso Então É Shack Passwords Vou usar um Bolian Tá Eu acho que Eu estou entendendo Melhor a função Do Assert Função Do Assert Também Age Como forma De dar um Feedback Do erro Da pessoa Em vez de Contar com o erro Do GTK Vou bocejando Tecnicamente No check Passwords Que ele vai checar Se é em branco Se não é Espera aí É Se é em branco Ou se é falso Ou se é zero Né Agora se o cara passar Tecnicamente é booleano Número Nulo Se for string Eu vou matar Vamos colocar Eu não quero string não Acerte Type Passwords Se igual a String Não 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 Tem que ter um Not É Tem que ter um Not Não Vamos colocar Passwords Assert Passwords Se ele é booleano Mas o número Eu também aceito Bo Leão Melhor Colocar assim Or Passwords Ota Estava fazendo Meia erda Or Type Spacewords É Igual A Number Ele tem que ser Boolean Ou Number Se ele não for Azul Beleza Ainda acabou Entre Menos de Oitenta colunas Está ótimo O texto Brother Se for um Número Ele vai tacar Dentro de Asper De qualquer Forma Não Precisa Validar Não precisa Dar um Acerto Nisso Aqui Vamos colocar Um Acerto Do mesmo Check Check Texts True Attempts Concatenates A boolean Value Tum Está vendo Será que serve To String Pode ser uma forma De solucionar Isso True 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 Print True True Print Deixa eu atribuir B Igual a True Print B True Tá Olá Mundo Acho que o problema Vem com a concatenação Isso Isso mesmo Então a gente tem que fazer Lo seguinte Lo seguinte Else Aqui no else Eu tenho que tacar um Texts É igual a To String Texts É Validou Title Então a mesma parada Não Tecnicamente é aqui Tá Ok Pode ser redundante Mas Vamos lá Texts Beleza O título Por convenção Faz a mesma coisa Title Beleza Acho que a gente deu um acerte Na parada Colocou várias Validações Ou não Quando não precisava O Recurin já tá tratado Já tá funcionando Essa função Tanto que no info Apareceu a Tempestadezinha Que era o Weatherstorm O entry Tá pronto O info Tá ponto Pronto 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 Então tecnicamente Eu posso matar Esse tudo Eu posso matar ele Podia ter uma opção Aqui de deletar O save to fire Também não funciona Se eu não me engano Eu testei uma vez Não funcionou Ah ele não salva Funções que não foram Implementadas Whatever A gente sempre pode Acabar esse tudo Aqui Pronto Resolveu o problema Então tecnicamente A gente tem duas Funções aqui Duas funções Estão prontas Aqui eu poderia Colocar um Return new Mas Sabe Não Não vejo necessidade É só colocar uma linha Mais pra um Return Que não precisa ser dado Assim Então não sabe Que um info Não precisa ser dado O return dele Ele é um info Tá ligado Se eu até clicar em ok E Tudo Acho que a gente pode ir pro próximo Será que eu consigo matar o próximo Vamos aqui pro início Ver os tipos Options Dialog Options Ah é muito importante A gente colocar aqui No info Também Que a gente Matou isso Pronto Olha como é que fica No markup Markup Tá beleza Info tá marcado Acabamos Então a gente pode voltar pra cá Qual que a gente Coloca agora Hein Hein Da minha cabeça Os que vão dar mais dor de cabeça Vão ser O progress Checkbox O list Scale Color selection Tá aí Eu tô curioso Como que funciona Esse color selection Vamos tentar ele Pode ser interessante Pegar essa Essa brincadeira aqui Vou colocar aqui Color selection Hum Interessante Vamos ver qual dado Que ele retorna Vou colocar aqui Um Branco Ele retorna o valor Em RGB That's Super fun Super fun Super fun Sabe o que significa Time to be creative Eu posso colocar Já que ele é relativamente simples Ele tá no readme Eu nem lembro se ele tá no readme Color selection Tá Color selection Tá no readme A gente pode fazer umas paradas legais nele Nesse color selection a gente pode dar a opção da pessoa retornar RGB Ou retornar o hexadecimal Se eu não me engano From alpha Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano 255 equivale a FF 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 Então a gente coloca Vamos testar 255 Que simplifica né Pra cacete Acaba que é uma coisa bem simples Você cria uma funçãozinha Convert color Acabou né 255 To hexadecimal FF Diz que é FF Vê se é tão simples FF em base 16 Maravilha Aqui ó FF em base 16 Tá A gente poderia usar uma função Será que tem uma função No Lua Pra fazer isso Lua Convert To Hex Deve ter Deve ter Convert hexadecimal To decimal To x Em Lua 4 Em Lua 5.3 As vezes você pode usar Stringpot Format Function With the X Format Especified To convert Integers To their Hexadeximal Representation Vamos experimentar isso Vamos lá Vamos Chamar o Lua 5.3 Qual o nome da função mesmo String.formats Tá Print String.formats E aqui a gente coloca X Input Vezes 2.5.6 80 Estranho né Não sei bem como é que funciona Essa lógica Dessa função Não Input Versus 2.5.6 Sei lá Vou colocar aqui 2.5.5 FF Entendi qual foi a desse input Vezes 2.5.6 Aqui 80 Mas se funciona assim Não é super simples Print FF 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 Agora a questão é Ele te devolve RGB Vírgula 2.5.5 Vírgula 2.5.5 A forma correta seria devolver isso Como é que é o contrário da RGB Teria que ser aqui X X FF FF E o melhor Vamos dar aqui OS.executo Não Ele te devolve RGB 2.5.5 2.5.5 2.5.5 Será que no color selection Mesmo ele tem uma conversão Às vezes eu estou aqui comendo mosca E tem Às vezes Gustavo Você está Ah, está aqui Comendo mosca E tem Vamos lá List options Notification Progress Question Test Warning Scale Color selection Color value Color palettes Show dialog options Password dialog options Ele só tem esse show palettes O que o show palettes faz? Vamos experimentar This option is not available Claro Gustavo Se você colocar palettes Errado Ah Beleza Tá Beleza That's interesting That's very fucking interesting Very fucking interesting Color value Acredito que o color Vai ser como Você vai selecionar Agora o value Como é que você coloca aqui? 2.5.5.5.5.5.5.5 Vou tirar esse show palettes Por agora FFFFFFFF Vamos experimentar diferente Zero FFFFFF Não é bem assim que funciona não Será que é aspas? FFFFFF Estranho O que que é esse color? Sets the initial color Beleza Como é que você coloca aí? Será que é hexadecimal? Burra Se você não fecha Não Não Nope Deixa eu falar Essa documentação é meio zoada Meio zoada Blue ele funciona Ah caramba Só que tem que colocar O jogo da velha Ah Tem que colocar o jogo da velha Haha Saquei Então a gente pode entender aqui Show palettes De novo eu ia escrever o show palettes errado Tá Então a gente já sabe que funções O color selection tem Isso é legal Isso é muito legal Isso é muito legal Então a gente pode colocar aqui Function Color Selection Tudo junto Ou separado Tá tudo junto Color selection Ele vai ter que ter aqueles iniciais Padronzões Título Texto Será que ele usa? Vamos ver aqui Title Show igual a título Texto Igual a texto Não Não uso Será que no show Sem o show palettes Ele usa? Não Não uso Ele só usa o título Beleza 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 Então a gente sabe que as opções válidas são Essa daqui Color selection Show palettes Color title Ok Maravilha Agora tem algumas checagens que a gente tem que fazer O color vai ter que ser Como é que eu faço isso? Eu uso o reggaex Para verificar isso daqui Tecnicamente isso não é um problema Isso é uma decisão de abordagem Por agora vamos simplesmente trabalhar com Essa Brincadeira aqui Dessa forma mesmo Depois a gente vê o que a gente tem que abordar nele Então a gente vai colocar obviamente Mandatório Brother Mandatório Title Depois Show palettes Que vai ser um boolean Depois O color Color Beleza Agora como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu digitar aqui embaixo Depois eu copio lá para cima A gente primeiro vai ter que validar o título Ou já existe a validação Então a gente só pode Só precisa colocar aqui O title check title O segundo que a gente tem que validar É o show palettes 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 Então a gente coloca O código check show palettes A gente tem que checar o que? Primeiro a gente tem que fazer um acerte Se o tipo do show palettes é booleano Eu burro Eu burro Checado isso O que que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos tentar ver se ela é true ou não Se transformar em... Se transformar em... Se transformar em... Espaço... Espaço... Show palettes Show palettes Elce... Que a gente não precisa colocar o elce if Porque se não é true ou é false Show palettes É igual a vazio End Porque se não coloca end é para dar quebra Return Show palettes End Tecnicamente isso é suficiente Então aqui A gente faz o seguinte Show palettes É igual a cheque show palettes Show palettes antiga Beleza Já matamos duas validações BAM RÁPIDO MOTHERFUCKER E agora vamos para color Que é o... Color É igual a... Check Color Color Depois o command É igual a... Zenit 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 Color Color Selection Concatena Com Title Concatena Com Show palettes Concatena Com Color Color Selection Agora vem a brincadeira Esse retorna dados Então ele não é tão fácil quanto o info Ele precisa desse processo todo aqui Você tem que criar Estou forçando local Tecnicamente não precisa File É igual a I O Ponto Open Open E aqui vai ser o comando Que a gente concatenou Que a gente criou Depois a gente vai criar um local L E vai dar F Read Asterisco A Pampam Vai fechar Para evitar Ter o consumo Doido De memória E vai retornar Ele Sempre Removendo O salto de linha Que esse Esse processo De De Usar o I Op Open Olha o retardo I Op Open Ele faz isso Ele dá um enter Na parada Notem que Gustavo já está De novo usando Aspas duplas Plicas duplas Quando deveria estar usando simples Ah Deus É até cansativo isso Enfim Whatever Tecnicamente Essa função Acabou Agora a gente tem que Se virar Para entender Como trabalhar Com essa função CheckColor Primeiro Vamos se estressar com isso Vamos jogar lá em cima CheckShowPalettes Como que a gente vai trabalhar Com O CheckColor Bem A gente começa criando né Function CheckColor Color 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 Vamos matar esse end logo Que eu sempre esqueço A gente tem que introduzir esse dado Como um número Como um número hexadecimal Toda String É uma Rei Toda Rei Pode ser testado O primeiro carácter deles Vamos ver Vamos ver Se isso é uma verdade Para o Lua Primeiro Primeiro vamos criar Test É igual a Jogo da velha F F F Fecha Beleza Agora vamos tentar Print Test 1 Porque New Burrão Hum Que tecnicamente Tecnicamente não funciona assim Deixa eu ver se ele funciona como uma função Não 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 To viajando That was an acid trip Vamos ver na documentação do Lua Mais fácil né Vamos lá Strings Change String Parts Print shell 1 string B another string Bail backspace Form spread New line Print shell Backselection Site Quotes Shhhhhh 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 Tá Gustavo Como que eu mostro A porcaria da String Só um carácter dela Que aqui não fala na documentação Shhhhhh 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 Tch We can delimit literal strings also by matching double-square brackets literals in the bracket form a round for several lines main s and do not interpret escape sequence moreover this forms ignore first character of the string when this character is a new line This form especially convenient for writing strings that contain program pieces, for instance. OK... Fala pra caralho, mas não diz o que eu quero. Ahh... vamos lá... Splicing string... sem lua? String library tutorial... Byte abs no index so the first character String dump function find pattern String formats sformat String dmatch String dmatch Replace Banana ANN Plane Lower Match Hap Reverse Sub Upper Aaaaaaah Chato Ssssshshshshhh é o mesmo? não, string star, hello, hello, hello hello, lua user, its content has not to be abstracted, let's spawn, não é isso que eu quero, escape sequence, multiline quotes, nesting quotes, concatenation, já sei como fazia, vai embora um, strings library, fines, lua, fines, string lua, sete nove, formato string, hum, put 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 put, put put put, put 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 put, não era isso que eu queria fazer xixxρ, será que esta na minha frente, eu não to vendo isso? standard outright table com cat Teeve, interrogação for interrogação, fast but uses for Cara, será que eu tenho que usar um for? Isso seria fucking weird. Forging... Perse... Test... Do... Ah, que burro. Do. If i for igual a sans, then, ota, then, pinch, encontrado, else... E... Não, sem else, end. End. Bad argument, table expected got strings. Sensacional. Não, Gustavo, não é com for que você faz isso. Eu sempre posso usar aqui o string byte, return a string constructed from last values, string finds... Finds one or more occurrences of L, flat down set to 9, format lua, format string em 8, que saco, acho que vou ter que usar o byte. Qual é o ice value... Ice table wikipedia... É uma outra abordagem que eu estou fazendo, mas... Vamos lá, qual é o jogo da velha... O jogo da velha é o ice 35 ou x 23... Aqui ele retorna em... Meia meia meia... Meia meia... Dois é b... Meia meia... Deixa eu ver como que ele retorna... Meia meia... Retorna em decimal. Ok... Então, a priori... Eu posso fazer... Acerte... String.byte.color1 Igual a... Opa! Falou fazendo merda... Fazendo merda... Já ia colocar a string aqui... 35... 35... 35... Entendeu? Isso me irrita muito... Porque eu realmente não queria fazer isso... Realmente não queria fazer isso... Queria que essa biblioteca, que esse... Código aqui, fosse um código bem elegante... Talvez o mais elegante que eu já fiz... Vapando e pensando... Gustavo... Vapando e pensando... 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 Enfim Vamos fazer da forma burra, eu acho Isso daqui, tecnicamente É porque O hexadecimal, ele vai ter 2, 4, 6, 7 caracteres Se o oitavo carácter For Igual a new Que obviamente tudo isso daqui Tem que ser um knots Ele passa Estou fazendo isso de forma Bem zoada Vou tentar deixar um pouco mais Elegante Quer dizer, deixa eu tentar ver isso aqui Peraí Color É igual a Vou colocar aqui F F F F Tecnicamente está errado Porque tem um F a mais Ele vai Não vai ligar porque é um string Não cara Tem outra forma de fazer isso Tem outra forma de fazer isso Vamos ignorar essa brincadeira toda Ignorar essa brincadeira toda Tira esse color Será que eu faço assim Tomar RGB como padrão Porque ele vai devolver RGB Por que que a entrada dele tem que ser É, está até uma pergunta para se fazer Por que que a entrada dele tem que ser RGB Não é possível que ele não aceite A entrada É, é Exo Não é possível que ele não aceite a entrada em Eu tenho a impressão que eu já testei isso Tem que tirar o show palette Mas não é possível que ele não aceite a RGB E te devolva a RGB Cara Por padrão Isso é muito sem noção Isso é muito Uma coisa muito burra Muito burra É Ele aceita literais Ele aceita Não faz sentido Sabe Tipo A gente faz assim Color É Outra abordagem Acho RGB Tecnicamente vai dar mais opções E aqui a gente ignora Aí a gente volta para aquele problema Porque com RGB eu consigo construir a cor Em hexadecimal Tecnicamente eu me livro De uma porrada De checagem Que eu tenho que fazer E Lua E Love 2D Eu trabalho Por padrão Por RGB Então não é uma parada Que vai ser muito estranho Para os usuários De De Love 2D Vai ser estranho Para os usuários De Zenit Mas Cara Nada que uma documentação não resolva Nada que uma documentação não resolva É isso daí mesmo Vamos dar dano esse aqui Tá Vamos colocar color Vamos substituir Chega de cheque Build Build X Pronto Não sei se está dando para acompanhar o raciocínio do que eu estou fazendo E a gente vai construir a droga da cor Né Vamos construir a droga da cor Que é melhor Porque afinal de contas a gente já viu aqui em cima Como fazer essa conversão Aqui Cadê ele? Aqui ó String Format Então tecnicamente isso é só com catena Né Então Vamos fazer assim R Acerte Q R É Maior Que Vamos lá Onde começam os numerais Na tabela A Vamos lá Zero Vai ser um número Nem precisa disso Nem precisa disso O que eu estou fazendo é isso Maior que Zero And R É menor que Dois Cinco Meia Acerte Que G É maior que Zero Na verdade não Ele pode ser zero Né É maior ou igual A zero And G É menor que Dois Cinco Meia Acerte Que B É maior ou igual A zero And B É menor Que Dois Cinco Meia Isso passando Como é que a gente faz Isso passando Como é que a gente faz A gente tem que tratar O fato de que A pessoa que vai escrever Se ela vai escrever um número Ela não vai escrever Zero 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 Do RGB Mas também não importa Porque você vai Eu estou empatando Com esse negócio Essa conversão de cor Está sendo um negócio Chato aqui Tecnicamente Isso só vai Converter pra X Cara Calma Relaxa Relaxa Então a gente Só vai fazer Isso aqui Será que É hexadecimal Será que É hexadecimal Eu posso colocar Menos caracteres Truly don't know Man Truly don't know Vamos colocar F3F 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 Tá Vamos colocar F F F4F F4F Vamos colocar Zero F4F 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 Ah Então a gente tem que Construir mesmo A cor Porque certas Paradas Vão ficar Zoadas Certas paradas Vão ficar zoadas, Gustavo Ah, ele interpreta Então ele De forma mandatória vai ter que colocar É, de forma mandatória Tem que colocar os três Ok, não, isso não é um problema Tá, então vamos fazer assim R é igual a Ah, já esqueci o comando Eu não sou uma pessoa muito inteligente Sou? Sou uma pessoa inteligente? Aparentemente não, deixa aqui R é igual To string R Não Print string.format Ah, 255 FF Não, vou precisar de um pouquinho mais de paciência pra isso Deixa eu só anotar isso pra não esquecer String.format Abre aspas Ax 255 Tá, só pra não esquecer Então vamos pro Lua 5.3 5.3 O interpretador Na dúvida Checking O interpretador Vamos lá Deixa eu criar uma variável É, rechama com Número Vamos colocar aqui Print Vai dar merda Vai dar merda Tô falando Certeza que vai dar merda Mas Vamos lá Zero 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 Vamos tentar diferente R é igual a 2 4 5 F5 Fazer só uma Uma Um alivio de cabeça Inverter isso F5 To deck Computa filhão Learned a Wolfram Language Nunca na minha vida F character Não funcionou assim não Colocar pro extenso Colocar pro extenso Decimal, decimal, cadê? Base 12, base 2, ternária, base 7, binária. Tá, então eu vou colocar direto, converte, F5, base 16, base 10, vamos lá. Impossível que você não me responda claramente o que eu quero, 245, 245. Fucking awesome, funcionou. É isso mesmo. Rolfan Alpha para o resgate. Então eu posso simplesmente colocar direto sem problema nenhum. R. Beleza. É isso aí. Mudou pra hexadecimal. Mesma coisa para o G, G, R, G e para o B. Depois a gente constrói. Color é igual a... Color é igual a... Vamos lá, brincando com concatenação. É, tecnicamente é isso. Se definir. Chequei a função. Eu acertei, citar, R, G e B. Passei para hexadecimal, adicionei o jogo do negócio. Tá, beleza. Agora, se o animal colocar a show palette aqui como new, isso pode dar um problema. Tem que sempre considerar que a pessoa que está usando a parada depois de você é meio animal. Sempre. Onde que está aquela função? Vou colocar ela bem depois. NoWrap. Show palette, text type, show palette, dimensions, timeout, check entry, window icon, noWrap. Vou colocar embaixo do noWrap. Acerte. Type noWrap é igual a boolean. E eu posso mexer aqui. Vou colocar or. NoWrap. É igual. A new. E aqui a gente trata se ele for falso. Or, noWrap for igual a new, then. Pronto. Solucionado. Solucionado. Solucionado, Gustavo! Agora, é só a gente testar. Como é que a gente faz isso? Require. Zenith, man. Zenith is cool. True. A priori, ele passou por todas as funções e não deu problema. Então, vamos. Color Selection. Colocar. Este é o título da janela. New. 10, 10, 10, 5, 10. Ops. Acerte. Zenith, Lu, em Function, Check-Show, Color Selection. Linha 20, em Check-Show Palette. Linha 20, em Check-Show Palette. Ops. Bullion. Onde diabos que eu coloquei? Coloquei no NoWrap? Eu já esqueci se eu coloquei no NoWrap. Eu coloquei no NoWrap. Não coloquei no... No local certo. Isso é problema de ácido, cara. Na hora de tá fazendo o código, assim. Vamos lá. É, vamos antes testar. Colocar no correto, que eu sei que vai funcionar. True. Também errou. In Color Selection. Zenith, em Function, tem que se concatenate a new value, Color. 10, 5, 10. A priori, não era pra ter dado esse erro, não. É, mas é assim mesmo. Vamos debugar. Que é melhor debugar a parada na mão, do que fazer os testes lá e... E deixar passar alguma coisa. Eu acho que eu gosto também de solucionar. Principalmente que eu tô nessa fase de aprendizado da linguagem. E aprendizado de programação também. Eu gosto da possibilidade de... Fazer os testes na mão, ao invés de... Fazer, sabe, o teste na... Automatizado. Isso me lembra que eu tenho que checar se o NoWrap funciona no Color. Tem que anotar isso. Mas, enfim. Color Selection, esse é o tipo da janela. True. Tá. Então ele errou no Function Color Selection. Cadê o Color Selection? Color Selection. Tail Calls. 437. Será que é aqui mesmo? Color igual a Zenit. Color Selection. Tá. Então, deixa eu... Ah, burrão, né? Burrão. Não, não é burrão não. Color. 437. Em Function. Attempt to Concatenate a New Value. Global Color. Mas aí que tá. Color tá... Será que eu não tô retornando no BuildHacks? Isso seria uma coisa muito burra. É, eu não tô retornando. Porra, Gustavo. Você não é um cara inteligente. Você não é um cara inteligente. Já foi mais. Já foi mais. De vez eu esqueço umas coisas que chega a assustar. Ah, funcionou. Vamos de novo. Eu quero um erro tão óbvio, né? Foi burrice minha mesmo. Essa opção não é disponível. Por favor, me ajuda. Que opção? Help for all possible usages. Ah é, tá. Muito burro você, Gustavo. Qual tá sendo o padrão? Coloca... Aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. De novo. Não tô nem falando. Porque eu tô simplesmente repetindo a parada. Se não fechar, Gustavo, fica difícil. Este é o título. Escolheu esta cor aqui. Que insana. Não sei se não é uma cor melhor que eu sei de cabeça. Né? Vamos colocar 0, 0, 0. Preto. Ok, vamos tentar. F, 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 F. No, 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 no. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Qual o padrão? Nenhum aqui. Custom. Está aí uma coisa. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Que é o que mesmo? Pois é. White. Tecnicamente ele deveria vir marcado aqui. Ah, tá. Porra. Ô, Zenith. Que vacilo. Olha só. Se você preste atenção aqui. Conforme vai ficando mais claro. O joinha ele não inverte. Está funcionando. Mas é uma questão de... Trabalho da hora da galera. De fazer a porra da parada. Está vendo? Como é que ele desaparece? Isso é inclusive um bug que tem que... Tem que colocar a cara. Será que dá pra colocar isso no Zenith? Deixa eu ver. Project. Development for the next release. Use new override confirmation on file selection dialogue. Click behavior notification. Support the call of dialogue. Zenith is a gnome love project. Fiquei curioso o que que caralizou esse gnome love. If you like to work us on the test list, contact the maintainers. Nope. Porque vocês fazem em C++. Eu odeio C++. Se fosse em C pura eu ajudava. Mas eu não vou ajudar porque é C++. Cara, ideia dessas pessoas. Todo mundo sabe que C é melhor que C é mais baixo. Olha o flame war começando aí. Será que tem um GitHub pro Zenith? Eu realmente... Ai gente, bugzilla me incomoda tanto. Porque você tem que fazer login, tem que fazer isso e aquilo. Eu não vou gastar tempo não. Welcome to newcomers. Gua guide redirected from gnome love. Newcomers gua guides for the level 1 to participate. É, deixa isso pra depois. Não quero ajudar nisso agora não. Tecnicamente a minha função tá funcionando. Isso é tudo que eu... Tenho que me preocupar. Entendeu? Então, whatever. Vamos lá. Tecnicamente a função está funcionando. Continuo não vendo a seleção assim. Será que se eu colocar o... Deixa eu tentar aqui. Custom. BF4040. Estranho ter colocado o BF4040. Deixa eu checar naquele... Link que eu fechei, que é das cores. Porque Gustavo é uma anta. Ele achou que tava funcionado, mas não tá. 25500. Mais prático. Head. Por que que ele colocou BF4040? I don't have this lightly as fuck idea. Ele deveria ter colocado o Head, né? Ele já tá marcado aqui em Head. Não. No outro Head. Eu acho que é isso aqui. Nope. Também não é nesse. É nesse. Nope. Também não é nesse. Tá ficando chato isso. Ah. FF0000. Tá certo. Deveria ter sido esse. 25500. Mas ele não foi. Ah, meu Deus. Isso com certeza é algum problema de raciocínio nisso daqui. Então a gente faz assim. Print. Color. Mete um debug. Mete um debug. FF00. FF00. Agora. Ele não coloca os últimos. Agora. É. Na verdade ele coloca, né? Gustavo, se você colocar for. Ao invés de FF00. Você vai ter um problema. Você podia mostrar a cor, né amigo? Problema não. Não tem problema não. Vamos no Gpick pra selecionar isso. O problema é que o Gustavo também não sabe como funciona o Gpick. Olha, tá, 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 tá hard, hein? Tá hard. Tá hard isso hoje. Acho que é o desafio da parada. Né? É o desafio da parada. Deixa eu ver. FF00. Que cor ele é? De-rex Color Full Convert to RGB25500. É isso mesmo. De-opposite 00FFFF. Tecnicamente Ele tá fazendo a conversão certa Deixa eu fazer o seguinte Não, vamos fazer o seguinte aqui Ah, Deus Falso Sei lá FFFFF Isso é complicado Acho que tem que rolar um Um tratamentozinho Engraçado, isso tem muito cara De ser um problema Do Zenith Deixa eu ver Zenith Color Selection Color igual a Jogo da velha FF00 FFFFF Isso tem cara de ser um problema do Zenith Porque se eu coloco FF0000 Ele vai certo Beleza Pô, Renzenith Dois bugs já que eu peguei teu, hein, amigo Tá complicado, amigo Aí o que a gente faz nessa situação? Então A gente faz o seguinte Eu vou adicionar um comentário aqui Igual o Estudo aqui Entendeu? Eu vou adicionar um comentário No colo Falando Estudo This function Is only Required No This Ah This function Is only Required Ah Yeah Yeah Function Below Is only Record Because Zenith Sucks At Interpreting Esse comentário vai ficar mega longo Eu não gosto desse negócio, não Você vê que vai chegando na linha Eu já começo a me irritar Já começo a ficar bolada Tipo Não 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 faz isso 80 colunas apenas Enfim This function Below Is only Required Because Zenith Sucks I coloca Sucks Or suck Sucks At Interpreting Hexadecimal Colors With Less Than 6 Chars When Zenith Solve This Idiotic Problem This May This Can Be Discorded Function Então a gente tem que criar uma função Function Zenith Sucks Espero que o pessoal desenvolvendo o Zenith Não veja isso Zenith Sucks A gente vai mandar aqui o X E como que a gente vai tratar esse problema A gente vai fazer o seguinte If X For menor Que 10 Ou seja Não Pior que você vai converter Cara Oh Hum Não é isso que você vai fazer não Gustavo 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 Você tem que abordar esse problema de outra forma Se X For Se X For Eu vou ter que trabalhar com o Len Lembra do String Len aqui? Vou ter que trabalhar com o Len Vai ser a melhor forma de resolver isso Len Não O Len sumiu Eu vi o Len Algum String.Len Não era exatamente isso não Vou voltando Ah Ai ele some porque Fuck you Gustavo Split Join String Manipulation Lua String 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 Receives two string arguments And returns a number This number indicates the first position where the second arguments appear the first argument String String É isso que eu quero Tá Funcionou o negócio String 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 Né Quer dizer Vamos colocar um acerte Eu estou começando a ficar muito paranoico com um acerte Estou colocando um acerte em tudo que é lugar Não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim Bem Igual a dois Não 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 Menor que três Gustavo Né Vamos lá Se String For menor que três Tá Passou Não acerte Então If String For menor que dois O que que ele vai fazer Then Caralho O cara Como odeio isso Se for menor que dois O que que ele vai fazer Ele vai replicar o anterior Essa é uma pergunta Interessante Pode ser né Pode ser uma opção Não sei se vai se aplicar pra tudo Vai ser meio que um band-aid Vai ser meio que um band-aid Mas tá certo Porque se você coloca F00 Tecnicamente Você quer dizer A mesma coisa que Nossa Se você coloca F00 Você quer saber A mesma Quer dizer a mesma coisa Que FF00 Deixa eu ver Vamos lá Tecnicamente não Porque F somente F somente não é 255 Ou é Não Não é É 15 Eu estou num ponto Que eu não sei Porque eu não trabalho com esse negócio de cor Assim Então não sei mais Se esse erro É É um erro Do hexadecimal Ou um erro do zênet Eu estou considerando Que é um erro do zênet Que a priori Ele não reconhece Mas Enfim Se ele for Vamos fazer o seguinte X é igual a X Concatenado com X Pronto End Né? É Eu acho que é isso Vamos lá Né? Vou colocar separado Porque já sabe Né? Por que eu estou fazendo isso Com o estado? As vezes eu tenho que aprender A lidar melhor Com as funções Dos editores Porque eu estou tão acostumado Com os softwares zoados De texto simples Sabe? Escrever no interpretador Que você meio que Esquece Assim É Tecnicamente Isso deve resolver o problema Né? Tecnicamente Isso deve resolver o problema Vamos fazer o seguinte Lua 5.3 6.3 Requires Zenit True Beleza Aí a gente vai testar primeiro Zenit sucks Zenit sucks Sucks Que também sai de padrão Porque o S é minúsculo Mas tudo bem Isso aqui a gente Corrige rapidinho Mas por enquanto A gente tem que colocar aqui Porque ele já foi carregado Se a gente sucks Deixa eu colocar 0 Como assim Como assim cara? Tempo To call a new value Global Streamline Isso tem uma biblioteca Que tem que ser puxada Para o Streamline Predefined Predefined functions Não Strlain Estou aqui Entendi muito bem o que aconteceu Pode ser que eu tenha feito as coisas piores Deixa eu fazer por partes Strlain Sério Attempts to call a new value Global Streamline Estranho isso Que porra de erro esse Que saco Attempts to call a new value Global Streamline Por que new value? Realmente não estou entendendo isso Aqui ele está com Predefined functions Então a priori Ele deveria estar dentro Né Aqui tem um espaço Será? Será cara? Não Você está de sacanagem comigo Ah tá Porra Já fica até Até tenso Será que é o inverso X.strlain Não cara Cara Definitivamente Que porra Que problema Cara Que Que Meu Deus Meu Deus Será que é isso? Dei que colocar String.lain Sério mesmo? Quer dizer Não sei Porra É isso Ah Weird O color code Deveria ter me dado Uma dica De alguma coisa Estava errada Mas Eu realmente Não Agora Stream library Eu me pergunto Por que Que lá Naquela documentação Que documentação Era aquela? Se você estava olhando Não Porra Manual 2.4 Provavelmente Está extremamente Obsoleto Assim É complicado Gustavo Você Trabalhar Lua 2.4 Essa porra Deve ser de Sei lá Dez mil anos Atrás Gustavo Fica complicado Assim Cara Isso Que é complicado Isso deve ter resolvido A parada Se tem uma coisa Que esse Esse screencast Mostra É o quanto Eu não Conheço De programação Assim Ou sei lá Alguém nos comentários Pode falar Não Cara Você entende Pra caralho E tipo Todo mundo Passa por isso Não sei Espero que Espero que sim Assim Esos dão Sou muito Nilme Mas é Sei lá Né Dez Zero Dois Cinco Cinco Definitivamente Alguma coisa Aqui vai Colors A F A Zero Zero F F Vamos experimentar Ver o quão Zoado Saiu Esse Esse balaio De gato RGB Vamos lá Ajudaria Gustavo Se eu tivesse Colocado Isso Né Colocado Certa A parada Tá Beleza Um Sete Zero Zero Dois Cinco Cinco Um Sete Zero Zero Dois Cinco Cinco Vamos ver 24 bit RGB Color AA Zero Zero F F Aí vai dar outra cor Completamente diferente RGB Pensou Dá outra cor Totalmente diferente Não Deu a mesma cor Beleza AA Zero 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 F F Ok Não Tá Tô Tô Feliz Tô Feliz Tá Num teste Random Funcionou Então Vamos Tentar Um nível Acima Né Requeria o Zenit Zenit Sucks Tá Aqui Se a gente Já fez Isso Aqui Build Hacks Ele Foi Então Tecnicamente O Zenit Sucks Também Funcionou Então A gente Vai Tentar O Color Selection De Novo Título Preguiça Falso Vamos tentar Exatamente A mesma cor 10 0 255 Caramba Que mania A A00FF O Rojo Tá Ok Ok Tá Matei Beleza Né O Retorno Deveria Ser Mais Tratado Porque afinal De contas Não Retornou Eu acho Não Retornou Eu acho Que se não Colocar Nada Deixar No mesmo Ele não Retorna Não Retornou 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 Isso é uma Boa Então Vamos fazer o Seguinte Vamos Primeiro Corrigir Essa Atrocidade Aqui Que é Esse Enter Colocar Como Cor Test Igual A Print Cor Test RGB 170 0 255 Ok 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 Pá Ok 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 Tem uma coisinha Que a gente precisa fazer Que o Color Selection Vai ser a última coisa Que eu vou fazer Nesse screencast O Color Selection Deixa eu até ver Quanto tempo Tá essa brincadeira Enfim O Color Selection Ele tem um Probleminha Que ele retorna O 255 Não só o 255.7 Mas ele também retorna O RGB Abre parênteses E tal Mas isso é uma coisa Relativamente fácil Da gente resolver Tá Isso é uma coisa Que você pode usar Papapá Tinha um strip Na verdade O GSUB Ele já Já serve Pra isso Né Deixa eu ver Como ele Como Como tá O GSUB Cadê o LuaWiki Que eu tava usando Do LuaUsers LuaUsers Wikis Libraries And Bidens Ok Vamos colocar aqui GSUB Alternate Modelo Basics Força Quilo Outstring Cara A busca Desse LuaUsers Ele é Tão Lixo Tão Lixo Entendeu Era pra vir Sabe Uma parada Mais Sabe Direitinho Byte Byte Char Find Find GSUB String GSUB S Patent Replace Hello Banana Banana LuaUsers Hello LuaUsers Tá Eu vou fazer isso Eu não vi aqui Se o GSUB Ele aceita Múltiplos Então a gente faz GSUB Então vamos substituir RGB Abre parênteses Sem fechar Claro Por vazio E de novo GSUB Eu tenho certeza Que tem uma forma mais inteligente De fazer isso Mas sabe quando você Agora eu já estou num ponto Que eu estou Com preguiça Assim Não é uma boa coisa Para um código Mas Whatever Tentar de novo Require Zenit Cortest É igual Color Selection Titulo Se eu não me engano Eu posso deixar Até como New New False 10 10 0 2 5 5 Caraca Eu e minha mania A Z 0 F Funcionou String GSUB Color Selection Function GSUB Linha 458 Por que isso? É que eu não posso Trepar vários GSUB? Vamos lá Teste É igual A B C Fecha Teste É igual A Teste GSUB GSUB A GSUB 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 Tecnicamente O meu teste Aqui Deveria retornar Vazio Tecnicamente Técnicamente Tecnicamente Técnicamente Técnicamente Vamo Ou se Por causa Ou se eu for causa isso aqui Ou se eu for causa disso aqui Ou se eu for causa disso aqui Vam matar por parte Ou vamos fazer tudo igual Pelo amor, pelo amor Gustavo, pelo amor, pelo amor, teste é igual a RGB, abre 255, 255, 255, fecha. Atenticolor RGB, ai meu deus, string, ok, teste, ele vai mostrar o que eu quero, tá, então agora o que eu quero é teste, arranca, porra, muito legal, o CTRL C e o CTRL V não funcionam aqui, isso é uma coisa kind of dumb do terminal embutido do Atom. Mas, vamos lá, gsub, RGB, abre parênteses, tá, substitui por vazio, gsub, fecha parênteses, substitui por vazio, o, o, string, gsub, stack, traceback, main chunk, tá. Será, será que é o carácter em Valescape Sequence? Não, ele devolveu... Não, ele devolveu... Gente, não funciona assim, o que me deixa curioso de porquê. Deixa eu dar isso aqui, funciona. Funciona? Funciona no RGB. Não funciona para tirar o parênteses. Weird. Flapcast é simples? Não faz sentido, mas... Invalid Pattern Capture. Invalid Pattern Capture. O RGB ele tirou. Agora, o parênteses, ele também não tirou. Ah, vamos lá. Blue Special Characters. Instrings. Maravilha. Um, um, dois, três, três. A vergonta é central. No piso nunca antes... Já estou chegando com uma série. Bom, dois. Emicanos. Alameda é muito possível. um character colorado magic can't have special meaning when used in patterns, the magic characters are... ok, parêntesis, the character work as escape for those characters, porra! fucking asshole! postar quanto? postar quanto? que eu tava usando o escape character do python no lua que é uma coisa muito burra pra se fazer, porque afinal de contas são linguagens diferentes filha da mãe! é, Gustavo, é complicado, Gustavo, é complicado, é complicado, você ouvinte tá, tecnicamente tá solucionado tecnicamente matamos a porcaria do color vamos lá vamos lá e... 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 Matamos, resolvemos, graças a Deus Thank to God We solved É gente, então é isso A gente matou o color selection O info O entry já estava morto Isso fez com que a gente tivesse Descoberto duas falhas Dois bugs no Zenit Eu finalmente decidi Por uma Nomeclatura Que é Toda vez que for uma biblioteca Dessas de checagem Dos parâmetros, eu uso Que é meu case E das funções de fato de entrada Do Zenit Porque a pessoa vai chamar o Zenit Eu uso o contínuo Porque é mais prático Entendeu Deixa eu ver aqui Os dois to do's Esse é o do sucks Esse é o bug do check with the icon Beleza Acho que é isso gente A gente matou aí Três funções Três funções finalizadas Desse projetinho Agora vamos comemorar Colocando aqui Color selection Uhul Maravilha Pronto Fizemos Bem Eu vou encerrando por hoje Esse screencast aí Esse Coding session Vocês comentem aqui O que vocês acharam Principalmente feedback Com relação ao código Ser inteligente Ou o código ser burro Por exemplo Entendeu? Isso é muito importante Para mim Como eu não sou Um mestre Da programação Mundial Assim Sabe Eu não sou Um gênio Né Por agora Esse código ainda Não está aqui Implementado 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 Né Eu vou Tenho que criar Essa documentação Para o Info Color selection E o entry Né Eu vou fazer isso No próximo Screencast Que eu acho interessante Fazer um screencast Da documentação Desses três Tá É Até a próxima gente Adios Hasta la próxima Tchau, tchau